Só tem esse, só pra não... Fome. Fome. Fome? Fome. Pega esse, por favor. Calma. Ela tá com fome. Você é louco, mano? F*** que ela vai ter. Peraí, pode comer. Nossa, lá que você é regulada, meu. Você é louco? Eu não quero mais. É regulada, a menina não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vai pagar do seu. Toma, moça, faz macarrão, vai. O negócio tá feio, né, velho? Nem tem grana, né, cara? Tá fácil mesmo. Volte sempre, viu, queridão? Fome. Fome. Vou te dar uma bolada. Toma. Amiga, você tá um prêmio. Eu tô pagando por isso. Eu tô pagando por isso. Eu sei que você pagou. Eu tô dando o que você pagou. Não, pô, mas por que que você não me dá do seu saldo? Você não trabalha aqui? Não, pá, deixa o saco, mano. Pode dividir com você. Deixa a menina comer. Ela não tem dinheiro, coração. Calma, dinda. Ó, deixa a minha gerente aqui pra mim, por favor. Ó, deixa a minha gerente aqui, por favor. Deixa a minha gerente aqui, por favor. Que gerente, mano? Deixa a menina comer. Meu amigo. Obrigado. Viu? Você quer? Vem aqui. Vem aqui. Essa conta aqui agora é sua, tá, amigão? Você vai devolver meus 50 reais. Devolver meu dinheiro. Por que? Devolver meu dinheiro. Essa conta aqui é sua agora. Por que que eu vou pagar? Chama a gerência e resolve com a gerência. Larga de ser ignorante. A moça não tem dinheiro. A compra era minha, meu amigo. A compra era minha, minha. Devolver dinheiro desse. Chama a gerência, vai aí. Chama. É, nem pra você, ó. Chico. Chico. Estressadinho. E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.